Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou apresentar os conceitos básicos sobre a plataforma Xenery e na sua integração com o Visual Studio mostrar como podemos criar aplicações usando o Visual Studio e a linguagem C-chave. Então, atualmente o cenário do mercado de dispositivos móveis se apresenta da seguinte forma. Nós temos o iPhone e o iPad, nós temos os dispositivos Android e nós temos o Windows Phone. Então nós temos três sistemas operacionais distintos, cada um usa uma linguagem, no caso da Apple, nós temos o Objective-C, que agora parece que está sendo substituído pelo Swift. No Android nós temos o Java e no Windows Phone nós temos o C-chave, que são linguagens de desenvolvimento. Temos também, cada um usa um ambiente integrado de desenvolvimento. Então eu tenho o Xcode aqui na Apple, o Eclipse no Android e o Visual Studio no Windows Phone. Dessa forma, se eu quiser criar aplicações para atingir o maior número possível de usuários, eu vou ter que desenvolver para cada um dessas três plataformas. E isso vai demandar um esforço muito grande, porque cada uma tem a sua particularidade, eu vou ter que conhecer aspectos e recursos do iOS, do Android. E como o nosso foco aqui é o Visual Studio, na minha visão eu sou um desenvolvedor.net. E como desenvolvedor.net, eu investi tempo no Visual Studio, no C Sharp, e eu já tenho um domínio desses ambientes, dessa linguagem de programação. Cabendo mencionar também que o Visual Studio, ele é um ambiente integrado, consolidado. A linguagem fechada é uma linguagem poderosa que oferece diversos recursos avançados. Qual seria a saída para o desenvolvedor da plataforma.net não ter que praticamente começar do zero? E tendo que focar, ou desviar o foco do seu desenvolvimento para as plataformas iOS e Android, que seriam aquelas que são distintas, que não usam o Visual Studio C Sharp. Muito bem, é nesse contexto que a plataforma Xamarin surge. O Xamarin está ligado, embora não tenha sido a mesma empresa que tenha desenvolvido esses projetos, mas as pessoas ligadas a elas já têm um background com o desenvolvimento da plataforma Mono, que foi, que é um projeto open source, que foi patrocinado no início pela Novel, e foi criado para implementar o Net Framework para Linux e para Mac. Tem também, na sua background, o desenvolvimento do Mono Touch, que foi lançado em 2009, que era para ser utilizado para criar aplicações para o iPhone com o C Sharp e o IDE Mono. E também tem o Mono Full Android, que foi lançado em 2011, voltado para a criação de aplicações para o Android usando o Visual Studio C Sharp. Então, com toda essa expertise acumulada, a Xamarin lançou em 2013 a plataforma Xamarin. Lembrando que a Xamarin foi fundada em 2011. Então, o que é a plataforma Xamarin? A plataforma Xamarin é uma solução para criar aplicações nativas nas três plataformas, o Android, o iOS e o Windows, usando apenas uma ideia, o Xamarin Studio ou o Visual Studio. Nesse vídeo eu vou focar basicamente no Visual Studio. E apenas uma linguagem, que é a linguagem C Sharp. Então, a ideia do Xamarin é permitir a reutilização da mesma base de código para todas as aplicações, bem como o uso de ferramentas da plataforma.net. E, dessa forma, você vai poder ter a sua aplicação criada usando a linguagem C Sharp e disponibilizada em bilhões de dispositivos. No iOS, no Android, no OS e no Windows. E como que é uma estrutura de uma aplicação no Xamarin? Então, o Xamarin é uma ideia para desenvolvimento de aplicações novas que permite desenvolver aplicativos de muitas plataformas, usando a linguagem C Sharp. E ele faz isso criando aplicativos nativos. Aqui a palavra-chave é nativos. A aplicação são aplicações nativas. E, com isso, essas aplicações, eu posso usar, através dela, os recursos próprios dos dispositivos. Então, no mundo, basicamente, eu tenho uma aplicação Xamarin, um código básico que é compartilhado, onde eu vou ter a minha lógica de aplicação, regra do negócio, ou BTO, validações, entidades de domínio, camada de acesso a dados, camada de comunicação. E isso vai representar, basicamente, 75% do código. E eu vou ter, para cada uma das plataformas, 25% desse código relacionado com a interface do usuário, que é nativo, para cada uma dos sistemas operacionais. E isso é que, para cada sistema operacional, no caso aqui, eu tenho particularidades, e APIs distintas. Correto? Dessa forma, usando o Xamarin, você não precisa começar do zero. Eu posso reutilizar as habilidades, códigos e ativos da plataforma .NET, para escrever seus aplicativos, usando a linguagem C-Chart, e compartilhar uma única base de código, com o iOS, o Android e o Windows. Então, você não vai ter que aprender o objetivo C, Swift, Java, você vai usar apenas C-Chart. Então, o grande, o grande, diferencial da plataforma Xamarin, é a integração visual, e o seu compartilhamento, de um código base, e a criação de aplicações nativas, onde eu vou ter a interface do usuário nativa, para cada uma das plataformas. Então, eu vou ter a interface do usuário nativa, para cada dispositivo, eu vou ter o acesso às APIs nativas, de cada dispositivo, e eu vou ter o desempenho da aplicação nativa. tá? Então, esse é o grande diferencial, além da economia de trabalho que você vai ter, você vai desenvolver apenas uma aplicação, e ela vai estar disponível, para milhões de dispositivos, das diferentes plataformas. Muito bem, então, o que eu tenho que fazer, para utilizar o Xamarin? Bem, você pode vir aqui, no site oficial, e fazer um download, você faz um registro, informa alguns dados, e faz o download do Xamarin for Windows. Certo? Lembrando que o Xamarin, ele não é gratuito. Eu vou mostrar aqui, a política de preços que eles adotam. Eles trabalham com três versões, a Indy, a Business e a Enterprise. Na Indy, seria para iniciantes, se você quer, sentir a plataforma, você vai ter, 25 dólares mensais, a Business, quase 1.000 dólares por ano, e a Enterprise, cada uma, com, os seus recursos. Agora, você também tem, à sua disposição, o Xamarin Start Edition, que você pode baixar, que é esse, que eu vou usar aqui, nessa videoaula, e através dele, você vai poder, desenvolver, através do Visual Studio, aplicações, para Android, iOS, e Windows Phone. Eu não vou falar muito, do Windows Phone, porque o Windows Phone, já é nativo, do Visual Studio. Eu vou focar mais, no iOS, e no Android. Certo? Você pode, também, eles têm, uma política, de oferecer, para estudantes, instrutores, usar, mas, a um preço, assim, diferenciado. Você tem, que se qualificar, e isso ainda, está valendo. Então, como você instala, o Visual Studio 2015, ele já instala, o Xamarin Start, o Início, e isso, já habilita, no Visual Studio, a criação de projetos, para as plataformas. Então, quando você faz, a instalação, do Xamarin Start, e o Início, ele pode ser usado, com o Visual Studio 2002, 2003, 2015, e o interessante, que isso inclui, as versões, Comunity, que são, versões equivalentes, as versões, Professional, e não tem, curso nenhum. Então, o Xamarin Start, ele tem, uma, uma limitação, do tamanho das aplicações, e ele também, é limitado, com relação, aquilo que você, pode desenvolver. Então, você pode, criar, debugar, e fazer o deploy, para um simulador, de dispositivo, usando o Xamarin Start. E pode publicar, essas aplicações, no Apple Store, no Amazon Store, e outras apps públicas. Então, quando você, instalar o Xamarin, ele vai fazer, a instalação, completa, com todos os recursos, que você precisa, para usar, através do Visual Studio, da linguagem, do Xamarin, a criação, das aplicações, para os ambientes, iOS e Android. O Windows Phone, aqui, já é nativo, ele já pode fazer isso, sem, depender do Xamarin. Então, quando você instala, o Xamarin, ele vai instalar, o Xamarin Studio, o Xamarin, o Visual Studio, o Android e CDK, que ele precisa, para fazer, o desmulimento, para Android, o Java e CDK, e o GTK, que é um kit, de ferramentas, né, de ferramentas, para interface, para mono, e para ponto net. Então, quando você, termina de instalar, tá, ó, a instalação, é bem simples, tá, eu não vou mostrar, ela aqui, mas é só você, fazer o download, né, aqui, ó, você se registra, faz o download, aqui, da, da versão, Start Edition, certo, e, após a instalação, quando você iniciar, você vai ver, assim, essa cara, que é a cara inicial, então, você pode utilizar, o Xamarin Studio, para criar aplicações, multi-prataforma, ó, você tem as opções, ó, cross-prataforma, você pode, vai usar, pode usar o Xamarin Forms, tá, que é uma, uma plataforma, que trabalha em cima, da plataforma Xamarin, tá, você pode desenvolver, para Android, né, para .NET, tá, então, você pode fazer isso, usando o Xamarin Studio, que não vai ser, o nosso foco aqui, certo, então, só queria mostrar, para você, aqui, a, a cara do Xamarin Studio, como o nosso foco, é o Visual Studio, eu vou abrir, aqui, a versão 2015, Community, que eu estou usando, e mostrar, para você, os tipos de projeto, que você tenha, à disposição, né, com a instalação, do Xamarin, então, eu vou clicar, em New Project, então, ó, selecionando o Visual C Sharp, ó, para Android, olha aqui as opções, você pode criar, uma aplicação em branco, uma OLD, OpenGL, Class Library, tá, aqui, ó, Cross Platform, tá, que é, o, a criação, da, de aplicações, para as três plataformas, Native Share, ou, Native Portable, tá, você pode usar, também, usar, o Informs, que eu não vou entrar em detalhes, tá, e você também, tem para, iOS, ó, você pode, de novo, para iPad, para iPhone, ou, para, opção, e o New Versal, ele vai criar, aplicações, que vai, vai servir, tanto para iPad, como iPhone, certo, então, é, eu vou iniciar, aqui, com o, com a criação, de uma solução, tá, eu vou criar uma solução, aqui, ó, eu vou criar, dois projetos, um projeto iOS, e um projeto Android, tá, eu vou criar, aqui, uma solução em branco, Visual Studio Bank Solution, tá, eu vou colocar aqui, ó, é, Xamarin, Prataforma, eu vou criar uma solução, existem algumas restrições, quando você for fazer um teste, tá, da, das suas aplicações, iOS, esqueci de falar também, que você tem acesso, tá, aos emuladores, quando você instala, os Ammin, ele instala o SDK do Android, você tem acesso, aos emuladores, Google Android, tá, e também, é, se você tiver um Mac em rede, ou um Mac, você vai ter acesso, aos dispositivos do Mac OS, então, ó, eu vou visualizar aqui, a da Solution Explorer, a nossa Brank Solution, é uma solução em branca, então, eu vou começar com a criação, de um projeto iOS, porque eu não tenho um Mac aqui, né, eu não tenho um Mac, então, eu vou dar um A, A do New Project, e eu vou criar, então, ó, um projeto iOS, tá, eu vou colocar aí, um New Versão, eu vou colocar aqui, uma, single view app, então, eu vou colocar aqui, app 1, iOS, então, quando eu vou, quando eu estiver criando essa aplicação, você vai perceber, que ele, eu posso criar a aplicação, mas, para mim testar, eu tenho que usar um emulador, o desenvolvimento mobile, ele exige que você teste, você não vai, é, fazer o deploy de uma aplicação, que você não testou, tá, então, quando você estiver desenvolvendo, para iOS, tá, ele vai solicitar aqui, ó, um, um login, numa rede, tá, porque ele precisa ter acesso ao Mac, para acessar os emuladores, certo, então, eu vou clicar aqui, em, em OK, tá, ó, ele não, não localizou nem o Mac, tá, eu posso clicar em A de Mac, se eu tivesse o Mac, mas eu não tenho, então, eu vou fechar, tá, ele vai criar a solução, tá, o projeto, tá, para você, tá vendo, mas, eu não vou poder testar, a estrutura do projeto está pronta, tá, então, como eu não vou poder testar, então, esse caminho é prejudicado, mas, o que vai, é que você pode, fazer a criação do projeto, né, aqui no ambiente visual studio, certo, então, agora eu vou criar um outro projeto, para Android, vou dar, a linha do Project, aqui eu vou selecionar, Android, tá, aí eu vou colocar uma brand, app, e aqui eu vou colocar, app1, Android, no caso do Android, como, é, eu tenho acesso, aos emuladores, e a, o Android SDK, então, eu posso fazer, o teste, da minha aplicação, tá, eu vou mostrar isso para você, não vou entrar em muitos detalhes, porque, nessa vídeo, eu estou apenas dando, um overview, aqui, né, olha aqui, ele já criou, o Android, eu vou fechar aqui, o projeto, então, aqui, ó, eu tenho, ele me apresenta aqui, o get started, né, então, eu tenho aqui, ó, o meu código, já gerado, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, você percebe, que eu tenho aqui, ó, no código C-shark, tá, uma, um, pode dizer que eu tenho um public class, aqui, e eu tenho aqui, ó, a definição de um button, tá vendo, e de um evento, de um button, aonde, é, se você notar aqui, ó, eu estou tendo um contador, que é definido aqui, ó, com o valor 1, e nesse evento, tá vendo, button click, o evento click do button, quando, ele for clicado, ele vai incrementar esse contador, certo, ó, pra você perceber aqui, o layout, você vem aqui, em resources, você tem aqui, em layout da aplicação, ó, você tem aqui, acesso ao main, XML, né, que é o, é, a sua interface, ele, na primeira vez, ele demora um pouquinho, né, mas aqui, ó, você tem o código, né, tá vendo, é um XML, tá, e você também tem aqui, ó, acesso ao, beleza, essa vai ser a cara da sua aplicação, você tá vendo, hello world tripping, tá, esse, ele, ele, ele tá definido aqui, ele definiu uma string chamada hello, e essa string, tá definida aqui, ó, então, se eu alterar aqui, ó, hello world tripping, eu vou colocar aqui, ó, hello world tripping, hello world tripping, tô alterando o código, só pra você ver que eu posso, alterar, o código, então, eu vou voltando aqui pro meu layout, agora, ó, olha lá, hello world tripping, então, você também tem acesso, perceba aqui, ó, você, você pode, ativar o gerenciador de emuladores, ó, tá, ele vai abrir aqui, ó, então, aqui, você tem já alguns emuladores nativos, tá, e você pode criar um emulador também, tá vendo, você dá um cliente aqui, ele, você vai fazer as definições aqui, do Android Virtual Device, né, que vai ser a, aonde você vai fazer a emulação, e o teste da sua aplicação, tá, muito bem, você também tem aqui, ó, as opções do, do, do gerenciador do SDK, tá, do, do Command Point, do Android, tá, e do, Android Device Login, e também do, Device Monitor do Android, tem aqui, o, 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 o Mac, né, e o Agent Mac, se eu tivesse um, 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 instalado, eu poderia usar esses recursos, então, quando, é, você termina essa aplicação, basta você, fazer o teste dela, usando o emulador, e é isso que nós vamos fazer, aqui na nossa aplicação, você vai ver, como é, o emulador seja muito simples, você vai ver, como o emulador funcionando, então, eu vou aqui selecionar, minha aplicação Android, né, e aqui eu vou usar, um simulador, deixa eu abrir aqui, eu vou ver o simulador aqui, ó, deixa eu ver aqui para o, source, eu queria usar, um, um emulador que eu criei, tá, então, então, está aqui, ó, deixa eu abrir aqui, então, esse aqui, ó, eu vou estartar ele, ó, ele vai demorar um pouquinho, para estartar, então, eu estou levantando, meu emulador, está vendo, está aqui a carinha dele, tá, ele ainda não terminou, muito bem, então, eu vou, e agora, eu vou testar, minha aplicação, vou executar, vou clicar aqui, no app Android, verificar se o emulador está, estartado, tá, antes de executar, é, é bom você fazer o seguinte, galera, aqui, ó, às vezes você pode executar, e o emulador não funcionar, então, o que pode ocorrer, é o seguinte, aqui na, na, na propriedade, da sua aplicação, você tem aqui, ó, em application, tá, a versão do Android, tá, se você tiver usando uma versão, muito, é, muito nova, talvez, o emulador que você está usando, não suporta, tá, então, aqui eu vou definir, aqui, uma versão mais antiga, que é suportada, a maioria dos emuladores, certo, e, aqui agora, eu vou poder selecionar, aqui, ó, o meu AVD Nexus, que eu criei, para emular, tá, então, eu vou, salvar aqui, dar um, 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 uma, solúcia, porque aqui não tem nenhum erro, e agora, eu já vou poder, executar a aplicação, mas, que na primeira vez, que ele carrega, ele demora um pouco, porque ele tem que levantar, é, publicar, muitas libraries, né, então, na primeira vez, ele é um pouco mais, depois, a gente sempre deixa, o, o emulador, carregado, né, e, ele, vai, ser mais rápido, nós estamos vendo aqui o progresso, né, do deploy, olha aqui, então, aqui temos a nossa aplicação, tá, o button, alo mundo, tá, nossa aplicação, app1 android, quando eu clicar aqui, ó, ele vai, como eu falei, é, incrementar o contador, e, e exibir a mensagem, de quantos critérios, eu dei na tela, então, temos aqui, a nossa aplicação android, tá, testada no emulador, que eu criei, basicamente, você pode instalar outros emuladores, como eu falei, tá, então, basicamente, você vai ter, né, acesso, usando, a plataforma Xamarin, tá, a criação de projetos para Android, iOS, e Windows Phone, no Visual Studio, tá, aonde você vai poder usar, toda a sua expertise, de desenvolvedor, Visual Studio, como o C Sharp, usando os recursos, de inteligência, do Visual Studio, tá, da linguagem C Sharp, o link, os, as expressões lâmidas, enfim, todo o arcabouço, que você, já domina, como o desenvolvedor C Sharp, para criar aplicações, nativas, tá, para as plataformas, iOS, Android, e, Windows Phone, correto? Então, é isso que eu queria mostrar, para você, e, com isso, sinalizando que o futuro, né, parece bem promissor, para a área de desenvolvimento, de dispositivos, usando o Visual Studio, e a linguagem C Sharp. Então, até a próxima semana. Até a próxima semana.